hum hum e ae mano mano no vídeo de hoje que porra de vídeo de hoje mano vou falar pra vocês a ver o que eu costumo meu deus do céu santo pai eu to parecendo o pingo aquele pinguim achatado que fica falando mais ou menos assim a gente tá falando sério eu admiro muito toda essa galera que consegue acordar disposto pra poder capinar lote construir prédio, fazer muro e borra porque normalmente quando eu acordo eu fico estado vegetativo o dia inteiro se deixar eu fico praticamente morto na cama e pra quem não sabe eu já terminei os estudos momento de pausa porque assim normalmente todas as pessoas que eu já conheci nessa vida todo mundo ficou daqui tá sério entendeu então ter passado é o tomar no cu e assim eu passei praticamente minha vida todinha estudando de manhã e pra quem estuda nesse horário sabe como que é a dificuldade só de levantar da cama ter que colocar aquele som despertador fudido todo santo dia na moral falando despertador mano nunca coloque a música que você mais gosta como despertador porque lá na frente essa música vai acabar virando o seu pior pesadelo então mas enfim como eu tava falando e todo dia quando dava horário de poder ir pra escola eu já levantava da cama contando segundos pra poder voltar pra ela não 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 eu já levantei da cama não 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 não... mas ah, Lusquinha já que você tinha preguiça de poder ir pra escola por que então você não faltava aula? beleza mano existe um detalhe nisso tudo a minha mãe ela não trabalhava né porque eu estudava e eu num gostava de ir pra escola porque eu tinha uma puta preguiça de acordar cedo porque assim quando a gente vai crescendo Parece que a nossa vontade de ir pra escola vai diminuindo, tá ligado? Aí você não tem vontade de fazer nada e fica nada com nada, bosta com bosta Ou seja, você vira um bosta Mas enfim, eu era obrigado a ir porque minha mãe não saia de casa, não fazia nada, não trabalhava Então minha única solução era ir pra escola E na moral, passou muito tempo nisso de acordar no cedo, minha mãe não saia de casa Sem disposição de ir, é preguiça pra lá, é preguiça por lá Até que eu consegui pensar numa solução Fingir que eu ia pra escola, mas não ia Vai dizer que ninguém nunca fez isso, vai dizer que ninguém ia pra escola, mas não ia Vai dizer que ninguém nunca foi no shopping, esperar o shopping abrir, pra poder ficar lá dentro Sem fazer porra nenhuma, sem comprar porra nenhuma Quando essa ideia surgiu na minha cabeça, é como se eu tivesse caído um pote de ouro bem na minha frente Porque eu tinha certeza que seria a solução dos meus problemas Então pensa, eu acordava cedo, dava aquela escovada na deitadura de cavalo, quer dizer, na dentadura, ou nos dentes Ia pra parada pegar o ônibus, mas quando era pra todo mundo descer, eu ficava no ônibus e voltava pro mesmo lugar onde eu peguei ele Mas claro que toda vez que eu ia descer e ia pra entrar na rua da minha casa, eu já ficava logo nos alertas Só que tinha um porém, eu não entrava em casa, porque porra, o que eu ia falar pra minha mãe? Não mano, não fui pra escola hoje não, tá ligado? Fiquei no shopping o dia todo, fazendo vários nada, tá ligado? Pode pá, é nóis cachorro, é nóis Rapaz, se eu falasse uma coisa dessa, ou se pelo menos ela descobrisse que eu não ia pra escola A surra que ela me dá, era capaz de eu virar branco, mano Agora eu tô imaginando eu branco aqui Então já que a minha mãe não podia descobrir, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E eu fiz Toda vez que eu fingia pra escola, eu ia direto pros fundos da minha casa e ficava numa árvore que tinha lá Agora falando pra analisar, eu acho que árvore faz parte da minha vida Eu acho que em vidas passadas eu era alguma coisa pra poder ficar só em árvore, o dia todo em árvore, não sei, mano Eu acho que era alguma coisa Porque pra poder ficar só em árvore eu era alguma coisa, não é possível Mas enfim, como eu tava falando, e todo dia eu ficava nessa árvore, mexia no celular que não tinha internet E pra também não poder passar fome, tinha que comer alguma coisa, né mano? E ainda por cima eu escutava minha mãe tentando cantar as músicas dela Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Mas eu tinha que ficar lá na árvore, até dar o horário da escola Pra pelo menos minha mãe acreditar que eu realmente ia Mas a Lusquinha, já que você fingia que ia pra escola, por que você só ficava nos fundos da sua casa? Mano, imagina o deserto Tá imaginando, né? E no meio desse deserto só existisse a escola Era onde eu estudava Por que lá os arredores dela não existia nada, tá ligado? O shopping ficava longe, a pracinha ficava mais longe ainda Então não tinha nada, tá ligado? Não tinha nada, era nada no meio do nada Então minha única solução era o que? Voltava pra casa, mano, ficar o dia todo na árvore E pra vocês terem noção, tinha alguns dias que eu ia pra escola Mas só que eu não entrava, tá ligado? Ficava lá na frente E ia da escola, até em casa, a pé Só pra eu poder dar o tempo certinho Pra vocês verem como nós é vagabundo e não gosta de ir pra escola Mas não faça isso em casa Não faça isso em casa Mas, vocês estão ligados que a alegria de pobre dura pouco Entendeu? Pobre pra sofrer é uma desgraça Nessa de fingir que ia pra escola Teve um dia que eu acabei me ferrando, mano Eu desci no ponto certinho, tá ligado? E quando eu tava pra poder entrar na rua da minha casa Eu dei de cara com uma amiga da minha mãe, tá ligado? Então pensa no medo que eu fiquei Pera, eu tô reconhecendo aquele menino ali Eu tô reconhecendo Lucas? Lucas? Não, não, não tem não, é Tem no Lucas aqui não, viu? Aham, eu sei que é você, rapaz O que você tá fazendo aqui uma hora dessa na rua? Nada, não tava fazendo nada Só tava voltando da escola Sei, sei, sei A sua mãe tá sabendo disso? Não tá sabendo não? Ela vai saber agora, pera aí, rapidinho Ela vai saber agora, ela ouça, ela vai saber A desgraçada não perdeu o tempo E no mesmo instante ligou pra minha mãe Bora, vagabundo, atente o celular, por favor Atente, por favor, sua mãe Cadê? Cadê meu celular aqui agora? Cadê, 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 cadê? Oi? Oi, mulher Mulher? Tudo bom? Então Olha, mulher, deixa eu te dizer aqui uma coisa Eu acabei de ver o seu filho indo pra sua casa agora Sério? Uma hora dessa já? Mas ele sempre sai tarde da escola? Sim, exatamente Olha, se eu fosse você Tomava cuidado Porque o meu menino começou assim Faltando escola E hoje ele tá aí vendendo droga Não, fica preocupada não Eu já sei muito bem o que eu vou fazer com ele Quando vi ela ligando Eu não perdi tempo Sai fora, tá ligado? Eu fui pra casa Pensando mil coisas Porque, porra Não dava mais pra poder ficar nos fundos de casa Não dava mais pra poder fugir Então A minha única solução Era poder ir pra casa E enfrentar o demônio Que era a minha mãe E quando tava pra chegar A minha mãe já tava na porta Me esperando E quando vi ela Tremi na base, mano Oi mãe Oi meu filho, tudo bom? Que história é essa que você tava na rua, hein? Se você tava na rua Então quer dizer que você não foi pra escola, né? E no instante que ela falou isso pra mim A única coisa que veio na minha cabeça Foi isso Não, eu fui pra escola sim, mãe Só que hoje eu só tive três horários, entendeu? Só isso Ah, entendi É porque minha amiga falou de um jeito Que você tava aprontando, né? Ah, só porque eu queria estrear isso aqui Mas tudo bem Vai ter outras chances, né? Depois que eu ouvi aquilo da minha mãe Eu fiquei no alívio Só de saber que ela caiu na minha mentira Mas Esse alívio Só durou algumas horas Porque eu não sei se tinha acontecido com vocês De um amigo Que mal aparece na sua casa Mas quando é pra aparecer É pra ferrar com a sua vida todinha, mano Que é o caso que aconteceu comigo O que é arrombado do meu amigo Chegou lá em casa E geralmente quando as pessoas chegam É sempre com Opa, aí vai, beleza? Só que esse arrombado Falou a frase Que ia marcar a minha vida Pra sempre E aí, Lusquinha Porra Por que você não foi pra escola hoje, boy? E pensa, mano A minha mãe tava bem na sala Quando esse desgraçado falou isso Naquele momento Eu vi minha vida passar como um filme De terror Na moral, mano Eu nunca vou esquecer a cena De quando minha mãe descobriu Que eu não ia pra escola Oi, Lucas Eu tava ali na sala E acabei de escutar Que você não foi pra escola, né? Hum Você disse pra mim Que só teve três horários Três horários O que foi que aconteceu, hein? O desgraçado do meu amigo No mesmo instante que eu vi a minha mãe Foi embora, tá ligado? E naquele momento Eu queria ter ido embora com ele também Mas só que se eu fosse Era capaz de eu ficar na rua Pra sempre Era capaz de eu virar mendigo Entendeu? Eu ia ficar na rua Debaixo da ponte Mas eu pensei bem E a única solução que eu tive Era ficar em casa E enfrentar aquilo tudo Sozinho Ah, então por que você mentiu pra sua mãe Hein? Lucas, Jossu, Isaac, Albert Leonardo do Carmo de Farias Não, mãe, não Não faz isso comigo, não Mas eu vou ter piedade de mim, mãe Claro que eu vou ter piedade Se tem uma coisa que eu vou ter Essa coisa se chama piedade Eu só não queria ir pra escola, mãe Eu só não queria ir pra escola Eu sempre digo pra você Não mente pra sua mãe Não mente Mas não Não adianta, né? Agora você vai vir aqui E me dizer O porquê você não foi pra escola Seu menino Só foi eu falar da minha mãe Que ela já tá aí, mano Que desgosto Ganhar essa casa Eu soube que ela não trabalha mesmo Que é um desgosto De ganhar essa casa, Lu Enfim, esse foi mais um vídeo E se você gostou Deixa o like aí embaixo Que já vai ter aquela fortalecida Na quebrada E na moral Vamos bater 65 mil likes, moleque 65 mil Porque assim Se esse vídeo bater 65 mil likes Assim quando bater Eu já vou lançar um próximo vídeo Tá ligado? Então não perde tempo Já vê aquele botãozinho do like E já E na moral Deixa aí nos comentários O que você achou do vídeo Que eu vou estar lendo e respondendo Pode falar, moleque E não esquece de seguir nós aí Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter E Snap também Que é esse aqui que tá aparecendo Beleça E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Um forte abraço pra vocês E é nóis, moleque E é nóis, moleque A gente tá aparecendo A gente tá aparecendo E aí A gente tá aparecendo E aí Massa Clã